Olá, eu chamo-me Tina Kruger e na verdade sou formada em antropologia visual, mas sou artista de coração. É um bicho que eu não consegui matar dentro de mim e comecei a sair sozinho. Então, eu trabalho quase um pouco como o Agosteiro estava a falar, trabalho com várias linguagens. Sou documentarista, sou fotógrafa, sou designer gráfico e trabalho também com outras coisas de multimídia, video-arte. Agora estou a explorar mais instalações, aquilo que chamam de immersive video-arte, tentar criar uma experiência, não só uma tela onde as pessoas param em frente e olham, mas ter algo que puxa as pessoas para dentro. Pintura, de alguma forma, mas não sou pintor. Sim, trabalho um pouco com tudo isso. Dependendo do projeto que estou a trabalhar, eu procuro... As linguagens que me vêm para a temática e o conceito que estou a trabalhar, aquilo que é necessário para trazer o que eu quero dizer, é o que eu faço. Não gosto de criar barreiras e limites. E sim, falar um pouco do meu trabalho, o último trabalho que eu fiz é um documentário chamado Living Art, uma etnografia estética. Agora estou a errar porque a estética, para mim, é diferente daquilo que ele estava a falar. Eu olho mais para a estética, no verdadeiro sentido da palavra, estética, que não tem a ver com o belo, não tem a ver com o bonito, mas tem a ver com o que toca os sentidos, o que nos toca, seja de forma positiva ou negativa, não interessa muito. Mas basta tocar algum sentido, provocar alguma coisa, muito mais nesse sentido. Então, o Living Art é um documentário, sim, mas um documentário experimental, sem discurso, sem fala, que fiz com sete artistas daqui de Maputo, artistas contemporâneos de diferentes modalidades. artistas, bailarinos, músicos, grafiteiros, artistas plásticos, pintores. E o filme constrói uma conversa entre esses artistas e o trabalho deles. Como que eles comunicam-se com suas obras enquanto estão fazendo. Sim, é um filme de média, longa metragem, de 50 a 30 minutos, eu lancei no ano passado. E estou muito feliz, porque realmente teve um bom percurso. Passou por vários países, uns 20 e tal, quase 30 festivais de filmes, ganhou quatro prêmios. Então, é uma coisa que, foi uma experiência muito boa trabalhar com esses artistas, porque também ali não era só minha visão no filme, mas também, de algum modo, a visão deles entrava naquilo que é a mensagem do filme, não tem como fazer um filme de arte e não deixar também os artistas que estão lá dentro influenciar o próprio filme, não é impossível. E, sim, talvez, mais do que, posso falar dos temas, temas que me preocupam, não é? Como disse agora, o Living Art procurava muito mais aquele diálogo silencioso entre o artista e o artista, aquela estética, o sentimento, o sentido por detrás das coisas, aquilo que não está a ser falado. Gosto de procurar um pouco coisas invisíveis. Um outro trabalho que fiz, que já é mais antigo, chamado Kitchen Orchestra, Orquestra da Cozinha, onde procurei os ritmos e a musicalidade do processo da cozinha, do cozinhar. Então, são coisas que estão ao nosso redor, no dia a dia, coisas um pouco cotidianas, mas não tão visíveis. Gosto de olhar um pouco mais para perto, para dentro e ver o que é que tem, que nós estamos a prestar atenção. Agora estou com outro trabalho em desenvolvimento, que não vou dizer o título ainda, mas que vai numa outra direção, um pouco, que é um trabalho muito mais preocupado com assuntos feministas e assuntos de mulheres e direitos de decisão, poder de decisão dos nossos próprios corpos e como que estão a ser manipulados com um todo o sistema da indústria farmacêutica e a indústria de cosméticos e de moda e a sociedade em geral. Então, é um trabalho mesmo que vem para quebrar alguns tabus e provocar algumas pessoas, se calhar. mas, acima de tudo, fazer pensar e fazer refletir sobre o que está a acontecer nas nossas vidas, que levamos como tão normal, que já não questionamos, mas que nos limita e nos influencia no nosso mais básico ser, ser mulher. É um trabalho que faço com muita paixão, que vem da minha própria experiência de vida e começou a desenvolver-se assim. Já estou a fazer pesquisa, como diz, eu sou de formação, sou antropóloga, a pesquisa já está a correr dois anos, uma autoetnografia, mas também pesquisa, conversa com muitas pessoas diferentes, pesquisa de bibliografias, poemas, busco diferentes fontes para me inspirar. E está previsto para 2020, então ainda falta um pouco, porque agora estou na fase mesmo da realização e desenvolvimento do trabalho. Satisfação, humildade, mudança e provocação, originalidade, paixão. Uma par Uma par Tras Um Tras Sim, falando das abordagens que eu trabalho, como já mencionei, são muitas, mas eu acho que para mim, no fundo, sempre volto ao vídeo, ao filme, sem querer, de alguma maneira, então gosto mesmo de trabalhar com cinema, video art, diferentes linguagens do audiovisual e fotografia, então as outras linguagens eu busco, mas eu acho que o fundamento está mesmo nas imagens movimentadas com o som. Música 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 Música